Estamos aqui com mais Fortnite, caras, esse é o segundo vídeo que a gente tá fazendo, no primeiro a gente mostrou um pouquinho do tutorial e nos divertimos um bocado vendo as cutscenes e a premissa do jogo. Hoje a gente vai começar a montar a nossa base, eu espero, ou vamos ver o que mais temos aí, talvez na campanha do jogo. Então já vai clicando nesse like aí e já vai compartilhando com todo mundo, assim como aquele inscrito épico que eu costumo fazer. E vamos que vamos, cara, agora sim, vamos lá. Uou! E nós podemos salvar eles. Isso pode ser nosso negócio. Onde vamos começar? Oh, eu entendi. Eu tenho pessoas que eu estou procurando, também. Olha, então o que se há stormos e monstros? Se todos nos juntarmos, nós podemos trazer todos eles de volta. O que você quer dizer? Eles estão fechando muito rápido. Nós não vamos para a porta. É o nosso caminho, Commander. Pop, head down e prepara a storm shield. Você vai ficar bem. Out você vai! Stay behind me! Peguei o pão, Pop! Não, não tem tempo. É apenas uma horda de monstros. Sons robóticos de determinação. Boa, robô. Agora a gente tem um escudo anti-tempestade e nada vai nos parar. Excelente, cara. Legal o jeito que eles colocaram para poder justificar, né? Ok, então a gente vai... Localizaram o negócio colocando piadas brasileiras, também citaram o Oscar Niemeyer aí, mas o que eu estava dizendo é que foi interessante a forma como eles conseguiram colocar e justificar essa terceira pessoa e todos os personagens. Nós somos um robôzinho que fica seguindo eles através de realidade virtual, somos um humano em algum lugar. Então temos que ativar o escudo anti-tempestade e defender o nosso escudo anti-tempestade. Então basicamente o escudo está aqui. Vamos chegar aqui, vamos dar uma ativada nele. Ativar. Legal. O objetivo é proteger o escudo anti-tempestade de qualquer atacante. Aqui é o que você pode construir. Mas nós não temos os recursos para construir isso ainda. E aqui é o que nós fazemos, temos o tempo e os recursos para construir. Ainda bem. Vamos começar com as básicas. Tá bom o bastante. Obrigado. Então agora a gente está vendo com mais calma essa dinâmica e a mecânica de construção de bases. Então vamos abrir a entrega de suprimentos. Excelente. Conseguimos vários e vários itens. Notem no canto superior esquerdo. As coisas subindo ali. Então tá bom. Vamos para o modo de construção e vamos fazer paredes. F1 para selecionar as paredes e depois para construir. Legal então. Vamos lá. Paredes na área. Olha só ela com o lápis e a parada aqui na frente. Temos aqui alguns elementos para fazer nossas paredes, caras. A gente vai fazendo em lugares que provavelmente o jogo está mandando. Mas depois a gente deve ter liberdade para construir o que a gente quiser e como a gente quiser. A gente pode trocar o material de construção aqui também. Tijolo. Ferro. Bacana, caras. Então eu vou construir de tijolos. Olha lá, cara. Beleza, maravilha. Está sendo construído. Vamos lá. 10 de material para a gente poder fazer isso. Vamos construir de tijolinho aqui para ficar bonitinho. Poderia construir de ferro, né? Mas de repente a gente constrói uma outra parada de ferro. Talvez seja uma burrice que a gente esteja fazendo aqui. Mas de burrices vem um aprendizado. Vamos lá então, caras. Porque quando eu construo um negócio, eu quero construir tudo bonitinho. Não sei vocês. Então começamos a fazer de tijolo. É nóis, caras. Estou lembrando da história dos três porquinhos. Onde a casa de tijolo também foi assoprada. Mas nesse caso a gente tem metralhadoras para, caso o lobo apareça, destruir. Podemos adicionar uma porta aqui no momento. Então é excelente. Aquele negócio que a gente fez na gameplay passada, ó. Seleciona essa parte. Legal. E agora a gente encerra a parada. E olha lá. Agora eu acho que a gente tem que botar aqui o modo de construção. Para construir. Espera aí que encerramos. Para construir a parede com a porta. Ó, estamos aprendendo e pegando o jeito, caras. Essa aí. É a nossa base inicial de proteção ao nosso escudo. Então temos que fazer chão e telhado. Beleza, então. No F2 a gente escolhe os pisos. E a gente pode ir escolhendo também o material que a gente quer construir os pisos. Vamos fazer um piso de madeira. Logo aqui na frente. Olha lá. O primeiro piso já foi. Segundo e terceiro. Vamos fazer vários pisos de madeira. Aqui eu estou tentando economizar o ferro. Porque eu estou imaginando que de ferro a gente vai precisar para poder fazer alguma outra coisa. Tipo torreta, etc. Provavelmente não. Mas é a minha segunda. Minha primeira vez. Minha segunda gameplay. É a primeira vez que estou jogando o jogo. Então vamos lá. Vamos selecionar os telhados. Vamos ver como que a gente faz. Os tetos são os pisos colocados aqui. Então bacana. Vamos mudar aqui. Vamos colocar de tijolo. Não, né? Vamos colocar de ferro. Vai. Gasto um pouquinho do ferro aqui para ver no que dá. Excelente. Então temos as coisas. Que bonito. Parece que nós pudemos usar algumas caixas. Plata de piso, cilindro e caixas. Ok. Vamos colocar as nossas armadilhas. Então, selecionador de armadilhas. É muito potão, cara. Vamos ter que pegar aqui para a gente poder decorar. E podemos selecionar as armadilhas que a gente quer. Beleza? Então temos parede, teto e piso. Vamos então colocar parede aqui por enquanto. Temos só essa. Então está. Dardos de parede. Joga essa aqui. Excelente. Está colocada. Aquele dado maroto para se os bichos chegarem aqui. Já era. Bota um outro aqui também. Estou escolhendo material aqui. Vamos fazer uma parede de... A gente tem menos tijolo. Não vamos fazer madeira não. Vamos fazer de tijolo mesmo. Excelente. É mais uma parede na metade. Interessante, velhos. É, basicamente o jogo está mandando a gente colocar aqui. Então vamos seguir o que o jogo está pedindo. Beleza. Temos a última defesa restante. Eu, uh... BROKE a airstrike. Vamos não dê-lo sobre quem cria o que foi em uma montanha, tudo bem? Então, por agora, vamos ficar com as granadas. Aqui tem um target para você. Tente arremessar uma granada no target. Tá. Segure-x para arremessar uma granada. Excelente. Já jogamos. Bacana. Vamos lá. Vamos entrar e vamos ativar. Depois a gente vê o que dá, velho. Não sei se isso é prudente, mas deve ser. Agora que a gente fez a nossa base com todos os materiais que a gente conseguiu, vamos, então, acessar a parada. A gente pode expandir o escudo e ver no que dá. Ai, meu Deus. Vamos lá. A gente pode enviar uma solicitação de ajuda para a próxima defesa. Que interessante. Tá bom. Expandimos. Que interessante, gente. Que interessante. Uh... Agora é a hora que as hordas vão atacar e que a gente vença a nossa... Ai, caramba. Pitcher. Ele joga ossos na gente. Legal. Um zumbi jogador de beisebol. Por que não, né? Por que não pensamos nisso antes? Dentro da nossa base aqui, os caras começaram uma invasão, velhos, e vamos ter hordas e hordas de inimigos para a gente poder derrotar e não deixar que a nossa base seja destruída. Olha isso, esses caras aqui, porque parece que eles estão danificando a nossa parada. Dois minutos de aguentar, velho. A gente pode consertar o que for danificado. Segundo eles, foi facilmente, mas eu não estava lendo o que estava falando enquanto eu estava matando a zumbizada. Vamos matar esses caras aqui, beleza? Não, cara, jogando o osso na nossa base? Como assim, cara? Pode isso, Arnaldo. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos usar a nossa espada um pouquinho? Ah, 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 ah. Chão de bola. Opa. Para de jogar coisa. A durabilidade da sua arma está baixa, então a nossa espada está quase sendo destruída. Ninguém passou por aqui. Estamos defendendo bem. Obrigado. Um minuto, caras. Para a gente segurar o forte enquanto o nosso escudo se adapta. Olha o gordinho aqui, rapaz. A nossa espada a gente não consegue derrotá-lo facilmente, não. Então vamos pegar a nossa arma mesmo. É hora de apelar. Toma isso. Ah, bela defesa. Obrigado, gente, obrigado. Vitória na nossa primeira empreitada contra hordas e hordas de zumbis. Obviamente, as coisas devem ficar cada vez mais tensas, mais ciristas e piores para a nossa situação. Conseguimos aí uma pontuação de equipe de 7.687. Eu sou uma equipe de um cara só. É nóis, caras. Vamos continuar e ver o que mais dá para fazer. Agora sim, recompensas da missão, saque de nível 3. Vamos abrir lá, já abrimos. Beleza, recebemos uma XP de herói de 510. Ótimo. E recebemos também uma lhama de mini recompensa. Resgate sua lhama de recompensa gratuita na loja. Tá bom, vamos para a loja do jogo. E concluímos a missão, defesa do escudo antitempestade da Floresta Pétria 1. Desafio você a falar isso três vezes rapidamente e sem errar nenhuma vez. Vamos lá, vamos abrir esse negócio. E recebemos também o Cobre Cavaleiro. Aparentemente uma escopeta sinistra destruidora de monstros que deve ser eficiente no ataque próximo. E conseguimos também V-Bucks. Moeda valiosa usada para comprar mercadorias na loja. O jogo tem microtransações pelo que a gente pode perceber. Que bonito, caras. Esse jogo tem lhamas de qualquer coisa. Então vamos lá, vamos no saque. Excelente, podemos resgatar uma lhama. Uma lhama simples, cheia de produtos básicos para você passar pelo seu primeiro apocalipse. Coisa simples, coisa tranquila. É bom, né? Contra a tempestade. Lhamas. Resgata. Oh, que interessante. Então vamos dar uma chibatada, uma pinhata. Que bacana, cara. Conseguimos XP de plano e mais duas coisinhas ali. Cobre e taco de rock e zapper de teto. Legal. Temos uma outra lhama de aprimoramento aqui para comprar, caras. E podemos usar esses V-Bucks. A gente pode vir aqui e comprar V-Bucks. Nós vamos gastar esses 100 aqui para comprar. Afinal de contas, o jogo nos deu 100 e ele quer que a gente compre. Esse aqui a gente bate com um pedaço de pau. Olha lá. O olhinho dela segue nosso mouse, velho. Olha lá. Tô muito louco, tô muito louco, tô muito louco, tô muito louco. Por favor, não me bata, por favor, não me bata, não me bata. Eu não tenho pena de pinhatas, caras. Excelente. Mais uma XP de sobrevivente. Conseguimos um sobrevivente incomum, que aparentemente deve ser pessoas que vão nos ajudar a defender a nossa base. E cobre abelhinha, cobre navalha, armas raras aqui para a gente. E mais moedas de fundador, que podem ser trocadas por lhamas especiais, disponíveis apenas durante o mês dos fundadores. Ok, então. Agora você tem acesso à árvore de habilidades. Dê uma olhada, não se esqueça de olhar o diário de missões para chegar nas novas missões. Então tá, o jogo vai se destrancando à medida que a gente vai evoluindo. E o que é bacana, porque a gente vai aprendendo aos poucos e passo a passo como tudo funciona. Temos aqui a árvore de habilidades categoria 1. E vamos ver o que é possível melhorar no nosso personagem. Como é o principal, caras, vamos pegar essa aqui que ela é rara. Então de repente, a gente tem um pouquinho mais de ponto de vida e de escudo. Poderíamos colocar esse outro cara aqui também para a gente poder testar ele. Mas vamos com ela primeiro. Tem mais um monte aqui para a gente poder testar depois. Mas ele tá aprendendo a funcionar, como que o jogo funciona, essas coisas do tipo. É melhor ir com o que a gente já tá acostumado primeiro, depois a gente vai testando outras coisas. Sempre é bom assim, quando a gente tá aprendendo um jogo, a gente fixar em um personagem, entender a dinâmica do jogo e depois trocar os personagens. Aparentemente agora o jogo tá fazendo uma busca de mais pessoas e deve colocar esse outro cara aqui para jogar com a gente. Legal? Estamos aqui agora. E aparentemente temos outra pessoa aqui. Seria esse um outro player? Provavelmente sim, ele tá agindo por conta própria. E estamos na cidade, caras. Então, viaje para o laboratório. Temos alguns outros pontos aqui. De repente, isso aqui seria para a gente catar elementos aí. Para a gente já ter alguma outra coisa para poder fazer. Pegaram vários e vários metais. Aquela craftagem marota para a gente. Uma madeirinha também. E o bacana é que quando você pega os carros, etc, você não tá pegando só metal. Você tá pegando bateria. Você tá pegando itens aí que servem para algo maior. Não é só construir. Talvez para as armadilhas. Talvez depois turretas melhorar essas paradas. Enfim. A impressão minha é que temos mais jogadores chegando. Aparentemente sim. Tô quebrando, tô pegando as paradas todas. Vamos continuar minerando aqui as paradas e craftando tudo que a gente pode fazer. Excelente. Tem situação aqui. Aumenta temporariamente a velocidade e marca a localização. Ah, por que não? Não sei se eu tô ativando certo ou errado. Mas tá certo. A gente vai ter que viajar pra lá. Pelo que eu tô imaginando. Ó, até as placas dão pra gente dar uma craftada. Árvores menores também. Olha só, cara. Qualquer coisa a gente vai quebrando no mapa. Vamos tentar quebrar essa seca aqui só pra ver no que dá. Olha lá. Dá pra pegar também, velho. Essa coisa aqui. Vamos buscar. Ih, caramba. Vamos coisas. Interessante, velho. Dá pra quebrar qualquer coisa pra essa casa. Olha isso, velho. Dá pra quebrar também. Que bacana. Então dá pra pegar o mapa inteiro. Pronto. Quebramos uma parede. Conseguimos 5 de madeira com essa parede. 50% do mapa foi revelado. Aparentemente estamos no meio de uma cidade. E as coisas vão ficando um pouquinho mais complexas depois. Vamos pegar essas coisas aqui. Minerar esse carro. Minerar o carro. E nos preparar. Seja pro combate ou seja para o laboratório. Eu acho que a gente vai ter que descobrir onde tá o laboratório aqui nesse mapa. Esse carro aqui não teve nem tempo de desligar quando o apocalipse chegou, caras. Mas agora ele tá servindo pra gente minerá-lo. Excelente. Nós acabamos de minerar esse carro aqui. Eu quero minerar a caixa de correio desta família. Sim, é possível. Legal, velho. Puta caramba. Os caras já estão causando explosões. Eu quero minerar o parquinho das crianças. É isso aí. Outrora. Ele serviu para brincadeiras de crianças e fazer as crianças felizes. Hoje ele serve como defesa principal contra zumbis. Peças mecânicas enferrujadas são tiradas dos cavalinhos infantis. O roda-roda aqui também. Vamos ver o que ele pode nos dar. Nunca se sabe o que podemos fazer com todos esses itens. Maravilha, velho. Mais ferragens. O campinho de futebol. Quero estragar o gol das crianças. É isso aí. Mesmo porque não tem mais crianças. Trágico. Abusto horroroso. Pronto. Finalmente serviu para alguma coisa. Essa árvore também. Olha só o céu, velho. Um roxo. Meio tenso aí. Mostrando que o perigo está próximo. Eu quero quebrar isso aqui. Eu quero quebrar a fonte também. Eu quero quebrar tudo. A cidade inteira. Só dá para quebrar o chão. Mas de resto, não gostei dessa cidade. Eita. Estou sendo atacado. Algo está acontecendo. Vamos pegar nosso revólver. Porque aparentemente a gente não tem munição. Direito. Tem uma pessoa ali, velho. Olha, vem eles. Vamos salvar esse cara. Deveríamos ter feito armas? Deveríamos. Estamos mal assessorados aqui no Apocalipse Zumbi? Estamos. Mas nossa vontade de viver é superior. Vamos conversar com o sobrevivente aqui. Opa. Proteger ele ainda. Calma, jovem. Se você estivesse no Apocalipse Zumbi e você encontrasse sobreviventes, você faria tudo para protegê-lo? Sim ou não? Eu quero que vocês comentem isso, porque é uma questão polêmica. Olha o gordão. Calma aí, esse gordão. Os outros caras estão chegando aqui. Bacana o multiplayer. Vamos fazer uma busca aqui no arbusto. Caramba, o cara está explodindo. Sinistra ali. A arma dele parece um rocket launcher. Olha lá, rapaz. Eu aqui com o meu revolvinho da humildade. Mais um que está chegando. Olha. Que nininho. Já era. Quem mais vai vir? Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Está tudo de boa. Mais gente. Está chegando. Está chegando. Excelente. Ótimo trabalho. E aí, rapaz. O que você fez aí? Vou minerar o carro que você está aí, porque eu tenho zero. Obrigado. Vamos pegar as recompensas. Cada um ganha uma recompensa. Um pacotinho. Que legal. Ganhamos vários itens de craftagem. Vamos quebrar o carro aqui. E entrar na estrutura. Qual estrutura? Vamos ver ali onde os caras estão indo, mas eu quero destruir esse carro. Encontra a entrada secreta. Provavelmente os caras já entraram na estrutura enquanto eu estou aqui tentando minerar esse carro. Legal. Propriedade privada. Um bom lugar para determinadamente ser a nossa base. Abandonado. Vamos encontrar o laboratório. Tem gente já aqui, ó. Explorando. Vamos meter o dedo aqui. O laboratório. O laboratório. Finalmente. Huh. Isso é o ferro de Vendertec. O que está fazendo aqui? Olha o computador. O que eu vou lá então? Boa, isso é interessante. No lead-up à chuva, os laboratórios de Vendertech começaram a desenvolver experimentais. Normalmente, eu acho que esse tipo de coisa é distúrbante, mas hoje em dia, eu estou a falar. Parece que esse laboratório estava trabalhando com algo chamado de um laser atmosférico. Eu downloadei o esquema. Vamos testar. Legal. O início vai precisar de um azul para poderar a arma. Deve haver algum em este laboratório. Muito louco esse negócio de destruir tudo, cara. Tá, eu também tenho um pressentimento. Ah, interessante, cara. Ó, vamos pegar isso aqui e vamos tentar craftar rapidamente. Craftou, 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 craftou. Excelente, várias munições. Incrível. Estamos cheios da munição agora. Várias balas, leves foram coisas. E é bacana porque se a gente precisar craftar munição numa parada onde a gente estava precisando de munição rapidamente e entrando em perigo, a gente precisa comentar no menu. Então, só aperta o botão aqui de recarregar e vamos recarregar. Estamos com 410 munições. Bacana. Vamos fazendo mais um pouquinho enquanto a gente vai andando aqui. Legal. E vamos passando, cara. Os outros caras sabem se lá onde eles estão. A gente está fazendo a fase. Siga para o alvo do Atlas. Então, vamos lá. De repente, é lá para cima. Vamos sair fora da casa. A gente acabou de chegar e descobrir coisas. Caramba, essa parte aqui é meio tenebrosa, hein, velhos? Ok, o cara lá conseguiu achar o alvo. Já colocou o Atlas no lugar. Colocou a Blue Glow. E eu tenho que depositar o Blue Glow necessário. Ah, que interessante, cara. Então, a gente está longe. Estamos explorando. Aqui é um ponto onde a gente vai ter que proteger. Os caras são... Olha. Vamos botar um chãozinho aqui de leve. Os caras vão ativar ali a parada. Constrói aqui. Vamos entrar no modo de... Se bem que eu não preciso entrar aqui no menu, né, cara? Vamos sair fora do menu. Só dar uma apertada aqui. Vamos colocar aqui uma armadilha. Os caras devem vir nesta região. E a gente pode fazer bases de todos os jeitos e estilos. Igual ela disse ali. Podemos mudar o design. Agora temos uma certa liberdade que a gente não tinha na primeira parte. Os caras fazendo aqui, ó. Portas para a gente poder entrar. Interessante. Vamos ver o que mais a gente consegue fazer aqui para a proteção das coisas. E aí, eu não sei. Provavelmente está vindo naquela direção ali, ó. Que é o que a gente vai ver o ataque. Então, vamos nos preparar aqui também. Mini paredes. Confirma. E agora a gente pode fazer algumas. A gente está com bastante madeira, cara. Então, vamos fazer de madeira mesmo. Ah, os caras quebrando o meu negócio, velho. Sacanagem. Construí com todo o meu suor. Os caras estão ativando a parada já? Para quê, gente? Então, tá. Os caras ativaram. Começa a pancadaria e o tiroteio. Nesse momento. E aí vai a temperatura core. Oh. Não precisa se preocupar. Fique. Legal. Bacana esse encope, né, velho? E o jogo mesmo procurar essa galera. Olha o zumbi chegando aqui, ó. Chegou numa área que a gente não tinha previsto. Então, aparentemente, eles entram de outros cantos também. Muita calma. Bem que eu não preciso dar metadeador agora, né, velho? Vamos pegar o revólver aqui e quanto a coisa apertar, a gente muda para a metadeadora. Não esquece de usar as suas habilidades especiais. Ah, as granadas. Saquei. Tudo bem. Morra! Morra! Ninguém vai invadir nada não, caras. Ó, minha armadilha funcionando. Show de bala. Quando você constrói uma coisa aí, é um orgulho para a equipe. Gostou esses outros caras chegando aqui. Boa, boa, boa. Opa, opa, opa. Excelente. Por enquanto, tá tranquilo. Só que são cinco minutos de sobrevivência, caras. E as coisas devem ficar aumentando aí de intensidade e de poderio e força e etc. À medida que o tempo vai passando. As hordas devem aumentar cada vez mais. Agora são quatro jogadores. Tá bom, dica de jogo. Eu vou usar minha granada de soldado ali. Ela deve ter um cooldown. A gente vê a granadinha ali, o ícone no canto inferior direito. Laranjado ali. Mas agora não é o momento. Eu não quero jogar minha granada e depois precisar da granada e não ter granada. Melhor segurar, né? Beleza, então. Se preparem, zumbis. Agora sim, olha lá. Uou! Ha, 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 ha. Ah, beleza. Mais destruição em massa. As caras aí, velho. Tá por enquanto tranquilo também. Primeiras fases. O cara botou uma outra armadilha que provavelmente dá choque aquilo ali. Interessante. Talvez seja a habilidade especial dele. Que deve mudar de acordo com cada herói. Ótimo. Ó, não construa demais. Ah, velho. Então perdemos aí o bônus por ter construído demais. Por isso que os caras estavam quebrando a parada. Quebra aqui. Vamos ver se funciona isso. Se eu começar a quebrar, a gente consegue o bônus. Eu meio revoltado aqui, né, velho. Só ajeitando aqui a parada pra ver se volta. Porque é 31 de 30. É, não sei. Não tá voltando. Tava quebrando ali pra ver o que dava. Ó, os caras ali agora. Tá nascendo os atiradores, caras. Bacana que esses bônus modificam completamente a gameplay. Se você tá indo pros bônus, eu não tinha reparado. Então achei que era pra gente construir com o máximo o que dava. Ó, vamos esperar os caras chegarem ali. Aí você acha que vão ser construídos, mas granadinha neles. Aquilo ali só serve pra jogar eles longe. 30 segundos, caras! Ó, alguma coisa tá acontecendo. O que está acontecendo? Uma zumbizada ali, ó. Uma granadinha de leve. Vamos lá de granadas agora, porque enchei. 3 segundos, 2, 1. Ganhei um destitivo de combate de bronze. Meio lamentável, mas serviu pra gente aprender um pouquinho do que funciona. Vitória nossa! Conseguimos sobreviver aí nessa fase. Parabéns! Eu provavelmente não sei quem vai ser melhor, mas provavelmente a gente não. Mas agora vai avaliar quem ganhou os pontos. Só que não ganhou um monte de pontos. Agora a gente tinha os pontos de combate individuais que a galera vai recebendo. Parabéns pra nossa equipe. Show de bola, caras! Vamos ver o que mais a gente consegue aqui, ó. Experiência de comandante. Nossa Batcaverna ganhou 12 mil de experiência. Vem! Vem em mim, level! Excelente! Incremente a XP. Ó, então a gente tava com bônus de incremento de XP. Eu não sabia. Conseguimos aí vários pontos de habilidade. Vamos ver aonde a gente vai aqui, ó. Perfeito de tempestade. Conseguimos! Saque de nível 2 foi onde a gente parou. Tudo bem, a gente melhora nisso mais pra frente. Vamos ver como fazer para abrir mais e mais saques. Vai adicionar as pessoas quando a gente quiser. Estatística da missão. É hora de retornar na base inicial. Vamos abrir aqui a nossa recompensa antes de encerrarmos esse vídeo. Recebemos sobreviventes, pessoas. Tá bom. Beleza, então. Uma fotinha pra representá-los e mais um monte de coisinhas aqui. É verdade. É verdade. Provavelmente a gente vai ver esse jovem aí na próxima missão. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Não esquece, mete dedo no like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa aquele sininho da notificação maroto pro YouTube te avisar que tem vídeo novo. Me segue no Twitter e no Instagram, tem link na descrição e nos comentários, porque lá acontece um monte de coisas que às vezes você não está vendo porque você não está seguindo. Três vídeos apareceram aqui, vídeo novo todo dia de manhã, de tarde e de noite. É nóis e tchau!